Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Bom, hoje a gente vai trazer um caso aqui da nossa hospital daqui de Itapes. Então, vou conversar aqui com o Fernando e com a Janice. Fernando, o que ocorreu aqui no nosso hospital, com as situações que houveram que vocês precisavam de um atendimento e não houve? Eu queria que você explicasse como é que foi a situação. A situação é assim, nós ficamos 24 horas no hospital, nosso senhor do Carmo. Tivemos em todos os órgãos aqui de Itapes, da prefeitura e tudo. Aí precisavam de uma ambulância ou de um carro da prefeitura. Eles não quiseram dar um carro, uma ambulância, que eles não podiam ficar responsáveis. Se morresse, ele tira todos os médicos, o Veslau e outro médico que estavam ali, não se responsabilizavam pela morte da paciente. Só para o pessoal entender de casa, quem é que estava com o paciente lá? Era nós, a sogra dele e minha mãe. Ela é minha mãe, que ela tem câncer e daí ela estava sangrando, ela teve um sangramento. Então, a gente pediu, porque lá em Porto Alegre falaram que ela não podia sangrar e nem sentir dor. Então, a gente foi ali para pedir uma ambulância para ela ir mais confortável. O que eles fizeram? Eles internaram ela ali e pegaram e falaram que só ia liberar ela ou uma ambulância se tivesse leito em Porto Alegre. Eles ligaram para Porto Alegre, ele não tinha leito. E eu e a Mirna pegamos e falamos, mas o médico falou que qualquer hora o que acontecesse era para levar direto lá. A única coisa que a gente está pedindo é uma ambulância. E mesmo assim, eles não deram. Quanto tempo vocês ficaram nesse de pedido? 24 horas pedindo, 24 horas pedindo. E eles tocando para um, tocando para outro, tocando para um, tocando para outro. E a gente que nem bolinha de ioiô. E hoje, que situação que a tua sogra está? Ela está na CTI, no Conceição. Ela está em um estado regular. Se tivesse ficado mais duas horas aqui no nosso hospital de Itapes, que nem um hospital, que não tem nada, não tem remédio, nem para dor de barriga não tem remédio, não tem nada. Tivemos na prefeitura para falar com o prefeito. Ele não estava aí, estava em Porto Alegre. Falei com a secretária do prefeito. Ela falou que quando chegasse ia avisar ele ou ia lá no hospital para dar algum auxílio para nós. Não foi. Tivemos na que comanda o hospital também. Ela também se escondeu também. O Veslau também, na hora do atendimento também, ele não quis fazer nada também. Trocou o plantão, trocou, veio outro médico. O outro médico quis fazer alguma coisa, não tinha leito lá no Conceição. Não deram uma medicação para ela, nada. Ela passou 24 horas sem medicação, sem nada ali dentro do hospital, só deitada. E isso vai indo em sangue. Isso tudo porque a prefeitura daqui não conseguia leito lá em outro hospital e não conseguia fazer esse transporte. Não quis ceder a ambulância para nós levar, porque a gente estava se responsabilizando. Portanto, a gente pegou o nosso carro, era 8 horas da noite, a gente cansou dessa enrolação, porque a gente estava vendo. Se ficasse mais um tempo aí, ia morrer. A gente pegou o nosso carro e fomos nós mesmos. Chegamos lá por causa de 15 minutos e ela estava entrando em colapso sanguíneo. E aí vocês colocaram a sogra de vocês no carro e levaram? Como é que foi? Botemos no nosso carro, levemos. Aí ela tem um irmão na barra. Nós conhecemos pouco lá em Porto Alegre, no hospital. Aí o irmão dela esperou na esquina da barra. Aí o irmão dela foi com nós. Se não fosse lá, ela tinha morrido no caminho. Chegou perto da ponte de Porto Alegre ali, começou a ser estourado em sangue toda. Aí quando chegamos no hospital ali, acho que deu meia hora ali, ela já estava morrendo, bem dizer. A outra filha dela, a minha esposa, a outra filha dela estava morrendo nos braços da minha esposa. Aí tivemos em todos os órgãos da prefeitura aqui e ninguém fez nada. Aqui nós tivemos... Fiquemos 24 horas ali, não apareceu um vereador, não apareceu o prefeito, não apareceu ninguém. Ninguém. Nós ficamos sozinhos. 24 horas na frente do hospital e não chegou nenhum vereador, o prefeito. Hoje pode ser com nós, com nossa família, amanhã pode ser com a família de qualquer um da utapense aí, que o prefeito tem que sair dentro da prefeitura, caminhar no hospital, nos postinhos. O que adianta um monte de postinhos que não tiver médico? As pessoas vão morrer esperando pelo médico, pelo menos arrumam o hospital direitinho e botam a médica no hospital. Botam a médica, não precisa dos postos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto